O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou dando uma cana, meu Deus? Não, fique o vovô na cara, tá? Eu não quero sair em outra reunião sem na cara Eu não quero fazer isso, é muito importante X, X Olha lá, vamos começar! Isso foi o nome de Medeiros, hein! Olha isso aqui, a cabeça, olha! Ok Voltando! Viu lá!